Mãe, eu tô cheia de sono Aproveita e dorme então Tô com medo desse toque, fantasma é assombração É mentira, isso é balela, isso não existe não Você tá muito assustada, se cobre com o edredom Ô, Juliana, eu vim te dar um sustinho Eu não quero ver seu rosto Vou puxar o seu pezinho Ô, seu fantasma, o que tu quer de mim? Eu quero o seu biscoito Eu só tenho esse daqui Então me dá, então me dá Que eu vou embora então Então tá, então tá Mas vê se não volta não Eu vou lá assustar outras crianças então Pode agora deitar e dormir um sono bom Vou tirar, mascarar pra comer um biscoitão Vou comer devagar pra não ter má digestão Quem será que tá lá? Será que é um ladrão? Quem será que entrou dentro do meu casarão? Ô mãe, eu perdi o sono Vim comer um biscoitão Você já comeu mingau Vai escovar o seu dentão Você tá assustando ela Não acredito, Tiagão Vou te dar uma chinelada Vem aqui, não foge não Oh, que sacana Ele que é um fantasminha Ele comeu meu biscoito e não deixou nenhum pra mim Oh, que bacana Isso aqui serve em mim Vou mostrar pra esse bobo que sou eu que mando aqui Eu vou lá Me deitar Eu tô vendo um gorilão Pera lá, pera lá Eu conheço esse cordão Vem pra cá, vem pra cá Vou te dar um modidão Dessa vez não vai dar Tu não é de nada, não Vou tirar, vou tirar Sua máscara, então Você quer me enganar Mas tu não engana, não Vamos agora deitar Mas eu tô com medo, irmão Tenho que te falar Fantasma não existe, não Vou apagar a luz, então Se inscreva no canal Deixar o seu like, então Deixar o seu like, então Deixar o seu like, então